A União Europeia chegou a Deauville com a sua própria agenda do G8. Um dia depois de ter revisto a sua política de vizinhança, Bruxelas põe o assento tónico nas revoluções em curso no Norte de África. Depois de ter sido acusada de privilegiar a estabilidade e favorecer a manutenção de ditadoras, a União posiciona-se agora como apoiante das reformas em curso. O objetivo é apoiar as aspirações democráticas e económicas de 400 milhões de pessoas desta região. Os desenvolvimentos no mundo árabe são de uma importância crucial para os parceiros do G8. E em especial para a Europa, já que são os nossos parceiros do sul, temos de ouvir estes povos e oferecer-lhes o nosso apoio. Herman Van Rompuy referiu ainda a questão da crise, sobretudo na Grécia, mas não se alargou sobre o tema. Esta cimeira do G8 em Deauville é também uma ocasião perfeita para a União Europeia rever a sua relação com os países do Norte de África e do Médio Oriente, com a nova política de vizinhança. Bruxelas mostra que também quer dialogar com a sociedade civil, mas ao mesmo tempo, e mais importante talvez, evita a questão espinhosa da economia que poderia enfraquecer a posição de Bruxelas nesta cimeira. José Miguel Sardo, a Euronews, em Deauville.